Boa noite, Porto. Ainda bem que vieram. Estou muito contente. Vamos começar o nosso concerto por dois temas que antecederam 10 mil anos depois de entre Vênus e Marte, que é de 78, em 75 o Gravei Cantamos Pessoas Vivas, em 76 Vida Sores do Quotidiano. É por aí mesmo que vamos começar. A nossa viagem começa depois de seis temas. A nossa viagem onde é preciso apertar os cintos, como ontem em Lisboa aconteceu, o Porto ainda vai ser melhor. Obrigado e até já. Vamos começar pelo tema Vida Sores do Quotidiano, de 76, e um tema que para mim é particularmente grato. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Uma pressão que necessita de ser bastante rápida. Para que o feto sofra, ou sofra o menos possível, os efeitos da anestesia. A pele. Os músculos estão a aparecer. Corta a pancrosse. Os músculos separam-nos com facilidade. Estamos prestes a entrar na ligada abdominal. Uma membrana fininha, que se chama hipneo. O outro é o férmulo. Ali está, o feto. É uma rapariga. A mãe não pode ouvir dizer isto, mas quando acordar sabrá. A mãe não pode ouvir dizer isto, mas quando acordar sabrá. Fácil? 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 Amém. 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 Bom dia. Sou criança universal. Acredito só no amor, na liberdade e na paz entre os homens. Até amanhã. Amém. 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 Neste caminho Que eu segui Pisou Os mesmos passos Que eu percorri A mão chorou Viveu, sonhou Jogou, perdeu, ganhou Jogou 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 Vida Jogou Jogou Vida Minha Minha A CIDADE NO BRASIL 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 Acabar também é simples Mais simples do que começar Senhamos o país com o máximo rigor Sem pessoas nem fronteiras E pomos de lá dentro palavras certeiras Cantando pessoas vivas É por aqui que se termina Pelas palavras simples Para isso serve a canção Navalha de corpo inteiro Aquela nega razão Cantando pessoas vivas E ensinando-as a pensar Só eu vivo tranquilo Deitado na relva E acordo com raiva No me contemplar Um espelho que me reflete Todas as paredes Desse tão tranquilo E secreto lugar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. Antes de começarmos a viagem com os cintos bem apertados, nós queremos fazer-vos um desafio. Em 2015, é permitido, eu vou gravar o meu quarto e, se calhar, o último álbum de rock sinfónico. O tempo não perdora. O tema chama-se Vozes do Além e é baseado na poesia de Sofia Melbrana e de uma grande amiguinha que foi, Natália Correia. Conta uma história. A história de um jovem guitarrista de rock'n'roll que, depois de um concerto, a caminho de casa, falece ou morre num acidente na sua moto. Regressa como o ser reencarnado para proteger os seus amigos da banda, os seus familiares, o namorado que ele amava. Vida é assim. A vida é assim. Vozes do Além, 2015. Espero que gostem. A vida é assim. Amém. 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 Creio que o amor tem asas de ouro. Amém. Creio ouvir na noite vozes do além. Creio que o amor tem asas de ouro. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Voltaremos a viver livres como os animais. Sofia, meu bem, Vozes do Amém. Queremos ficar à esquerda ao meu sobrinho, aqui presente, com toda a minha família, Gonçalo Tavares. Falei-me uma salva de palmas. Grande músico, grande cantor do baile. No meu caminho, nunca encontrei ninguém. Quero ouvir-se comigo, as vozes do além. Eu sou filho do vento, sigo contra a maré. Eu sou filho do vento, sigo contra a maré. Só, 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 só. Vozes do além. Sigo na noite, quero encontrar alguém. Que partilhe comigo, as vozes do além. Eu sou filho do vento, sigo contra a maré. Não me dê nem consenho. Não me diga como é. Vocês conhecem? Só, 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 só. Só, só, só. Vozes do além. Eu sou filho do vento, sigo contra a maré. Eu sou filho do vento, sigo contra a maré. Eu sou filho do vento, sigo contra a maré. No meu caminho Nunca encontrei ninguém Que partilhe comigo As vozes do além Eu sofri o vento Sigo contra a maré Não me darei conselhos Não me digam como é Diga a vocês Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol forzes do além Oh, oh, oh. Obrigado. Vamos apertar os cintos e partimos então para a viagem. Não antes de... Não antes de eu querer dedicar todo este álbum que foi editado aqui no Porto, a família Raul Trindade aqui presente. Foram eles que editaram este álbum e arriscaram tudo. E também o vosso parente, Fernando Alquerque. Mas para eles uma grande salva de palmas. Isso não são palmas para pessoas. São palmas a sério. Eu quero ouvir. Família Raul Trindade, obrigado pela vossa presença e por terem arriscado a edição deste álbum que só agora é reconhecido pelas novas gerações. 10 mil anos depois entre Vênus e Marte. Vamos partir para a viagem. Apertei os cintos. Apertei os cintos. Apertei os cintos. A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, amiga Na nave que comando Perda a noção do tempo Não me perguntas quando Vem depressa Antes que a terra arde Voltes para trás Estou vendo a cá Mar que é verde Percurio e brilha Entre verbo e centavo O tão é grande E ponto de paragem Da viagem pelo céu De cabelo e centavo E de mim e o cintavo É que tu reba Tu vim e rada Se inscreva. 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 fantástico quero ouvir mais uma vez quero ouvir mais uma vez por isso sim Mais uma vez aí, ainda quero mais uma vez aí. Para ficar aqui, vá lá. Fantástico! 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 Amém. Podes ver 10 mil anos depois o regras no vagar entre venos e mar o reino vazio mas para que o descubra onde vai começar outra civilização e vocês? Podes ver 10 mil anos depois o regras no vagar entre venos e mar o mar é vazio mas para que o descubra onde vai começar outra civilização ou 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 Só vocês. Mais uma vez! Mais uma vez! Entre Vênus e Mar O planeta vazio À espera que o destubra Houve recursos Outra ciência Viva Porto! 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 O que é isso? 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 Vamos voltar ao infinito do além Há um planeta que deixámos para trás A partir do zero, renascer e encontrar O ar, o mar, a terra, o sol, o amor, a paz O ar, o mar, a terra, o amor, a paz O ar, o mar, a terra, o amor, a paz O ar, o mar, a terra, o amor, a paz e o mar, a terra, o mar, a terra, o mar, a terra, o marzy Holland Muito obrigado. Muito obrigado. Também um grande saldo de balas para um músico, nosso amigo aqui presente, um grande baixista, melhores baixistas de Portugal, Porto, António Ferro 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 Amém. 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 Música O horizonte Com o que os homens Sonharam Sem como nem porquê Sem como nem porquê A vida moda de fronte E a morte É aquilo Que se vê Vimos pouco a pouco O mundo a acabar E ficarmos Calados Não se ouviu O grito Não se fez O gesto Nem a própria Ruída Nos conseguiu Bater Ruída 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 Tchau. 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 Quero ouvir isso a você. Tchau. Fantástico, outra vez. Tchau. 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 Tchau.